Tô de casa, vou de porta, Maria vai ver quem é Tô de casa, vou de porta, Maria vai ver quem é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é Tô de casa, Maria vai ver quem é Tô de casa, Maria vai ver quem é Ele vai cantando rei, conta rei pra nós também Ele vai cantando rei, conta rei pra nós também É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é É um rei que tá na porta, quem mandou dois tanjos é Aqui hoje não tem outra, eu se comparei com ela Aqui hoje não tem outra, eu se comparei com ela Esse luto mais pequeno, não se dê pela gavada Esse luto mais pequeno, não se dê pela gavada Por eu nunca ver o nome, é por ser mais estimado Por eu nunca ver o nome, é por ser mais estimado A torre já vai embora, não daria pra ter vazado A torre já vai embora, não daria pra ter vazado Hoje em dia é do Espírito, que proteja essa casa Hoje em dia é do Espírito, que proteja essa casa Bateu a ligar do galo, desde o Brasil em Belém Bateu a ligar do galo, desde o Brasil em Belém Se não sai o doce, eu volto, vem cá pra o amor que vem Se não sai o doce, eu volto, vem cá pra o amor que vem A receba Santo Rei, para todo o centro, amém A receba Santo Rei, para todo o centro, amém Viva Jesus Cristo! Viva Santo Rei! Viva! Manda a porta!